Terminou na noite da última sexta-feira a programação da Semana Cultural de Direito Constitucional O evento recebeu convidados renomados da área jurídica de várias partes do Brasil que abordaram temas dentro do direito constitucional O direito civil merece uma nova visão humanizada na qual o ser humano menos do que punido, ele seja protegido pelo ordenamento jurídico Ou seja, que a interdição não seja um espaço de exclusão e segregação da pessoa humana e que ela aconteça só em situações muito excepcionais A semana que comemorou os 25 anos da Constituição Brasileira reuniu mais de 2 mil alunos Uma experiência que faz a diferença no curso de Direito da PUC Goiás É justamente essa convivência, esse intercâmbio de informações onde o aluno tem a oportunidade de estar juntamente com os grandes juristas aqueles doutrinadores que eles estudam Enfim, essa troca mesmo, o intercâmbio propicia essa formação ampla dos nossos alunos Durante a semana, os alunos também fizeram uma boa ação contribuindo com quem mais precisa Os alunos para participar, eles trouxeram um item de material de limpeza E toda essa arrecadação, que foi magnífica, será destinada para 3 creches Creche Pio 12, Creche Beija-Flor e a Creche da Dona Judite